Passa mais ou menos como funciona o loop do hábito, né? Como que a gente incorpora esses comportamentos como automáticos na nossa vida. Olha aí, que linda. Cadê? Que filtro pra quê, velho? Nossa senhora, tá muito puxado. Tô acabada, dormi super mal, tá uma bosta. Você aí, tipo, falando coisas lindas, lê esse livro, olha isso. Bom dia, tá tudo uma bosta. Gente, que vida lixo. Que merda, caralho. Eu nunca tinha visto o óculos assim, né? Já, já nos stories e vídeos que você posta, você usa o óculos. É mesmo? É, gente, desculpa o pessoal que tá falando coisa. Eu sou péssima pra enxergar, eu tô de óculos e eu tô fazendo meu café da manhã. Então, eu tô olhando, eu não tô muito lendo o que tá acontecendo. Se você quiser me informar e se aconteceu alguma coisa, você me fala, fiozinho. Tá bom, vamos observar os hábitos dessa criatura. Eu vou fazer meu café enquanto a gente fala sobre isso, tá bem? O que que você faz de café da manhã? Cara, acordei meio sem fome, então eu vou só fazer um café sem cafeína, descafeinado, que se eu abusar da cafeína é péssimo. E você, não sei ainda, eu não tô com fome, mas eu vou fazer um negócio aqui pra mandar comida pra dentro, né? Importante. Temos que... Me fala mais do livro. Você é vegetariano, né? Me fala mais do livro aí que você tava falando. Desculpa, eu dei um vídeo na live. Você manda um café com cafeína. Tá tomando o quê? Um café com cafeína. Nossa senhora, você toma... Gente, não tá dando... Como é que você tá nessa quarentena, hein? Tô tentando ficar muito frito, né? Mas eu meio que já vivia numa quarentena. É, então, eu também. Eu fico bastante em casa. Meu trabalho é muito em casa. Tudo que eu faço, geralmente, é mais em casa. E já faz alguns anos. Mas, cara, tá muito bizarro, assim. Porque no Dia das Mães, na verdade, eu tive, assim, tipo, o meu pico de sensibilidade. E aí, eu fiquei muito mexida de estar longe da minha mãe. De estar longe da minha avó. Fiquei muito... Não sei. Fiquei muito sensível. Então, parecia que eu tava numa TPM, assim. Que qualquer coisa, eu chorava muito, sabe? E aí, eu tô muito chorona. Ontem, eu tava um pouco melhor do quesito sensibilidade. Mas aí, mais uma noite chegou. E com ela, a depressão. Eu já diria que era equipe. E aí, eu comecei a ficar sensível de novo. E aí, toda essa questão. E não saber quando que vai melhorar. Não saber como que vai passar. Ficar pensando nas pessoas que não têm casa. Ficar pensando nas pessoas que estão... Ai, tipo... Aí, eu comecei a ter um surto, assim, de... Meu Deus, quando que isso vai melhorar, assim, sabe? E... Que eu ainda tava mais controlada. Só que quanto mais tempo a gente tá ficando... Ai, caramba. Eu machuquei. Quanto mais tempo a gente tá ficando de quarentena... E ainda vai levar um tempo pra melhorar a situação, independente do que o governo diga, né, amados? A gente sabe que a situação é bem crítica. E que não se trata de uma gripezinha. E que a gente não dá o rito pra correr aqui. Né? Se é que me entende. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, então tá bom. Mas eu acho que a gente tem seguidores muito inteligentes que, em tanto os seus quanto os meus, que estão assistindo, sabem do que a gente tá falando. Exato. Então, tipo, eu só fico... Eu tô muito preocupada, assim, de... Cara, quando que isso vai passar, meu Deus? Sabe? E é foda, porque... É muito complicado, porque ao mesmo tempo que a gente fica muito preocupado e ansioso e com as nossas questões, aí também dá uma... Meio que uma... Um ziriguidum na cabeça. De tipo, caramba, mas ao mesmo tempo quem sou eu pra reclamar? Porque eu tô na minha casa, eu tenho minha comida, eu tenho que ir à cama, eu posso tomar um banho. Aí eu fico pior por estar ansiosa ou por estar preocupada, sensibilizada por uma situação que atinge os outros e que eu não deveria estar reclamando, mas ansiedade a gente não escolhe quando bate. Ou por que que tem, sabe? Se a gente pudesse, a gente escolheria estar super bem. Mas a gente tem um monte de coisa na cabeça que vai muito além e que fica muito no inconsciente, então não é tão tranquilo de... Ah, nossa, entendi. Então, já que tem gente que tá pior, eu vou parar de me sentir mal. Mas não é sobre isso, sabe? É bem complicado. Não pode diminuir essa coisa. Tipo, tem gente que tá numa situação que a gente olha de fora e fala Ah, essa pessoa tá super bem. Aí, no outro dia, você vê numa notícia de que ela cometeu suicídio. Que pra mim é o último estágio do desespero. Não, eu acordei hoje. Acordei hoje super chateada que eu fui abrir o Instagram, assim. E esse é um... Já que a gente tá falando do poder do hábito, Eu tenho um hábito muito horrível que eu queria muito conseguir tirar ele, que é o seguinte, eu meio que acordo, aí como o despertador toca? O despertador toca no celular, aí a gente já fica com o celular na mão, aí já abre a rede social. E aí, no que eu abri, já vi um monte de notícia triste, caso de feminicídio. Eu falei, nossa, acabei de acordar, calma, sabe? Tipo, já fui bombardeada por um monte de cagada no mundo e... Ai, velho. De abrir o celular, de cara, quando a gente acorda, é uma coisa muito ruim mesmo. Durante muito tempo eu tava assim, aí eu falei, cara, eu preciso dormir longe do celular e acordar longe dele. Aí eu comecei a deixar no banheiro. Aham. Lá, pegando no banheiro. Sim. E você, dessas vibes... Você é dessas vibes de energia... Desculpa, interrompeu. O que você tá falando? Era isso mesmo. Deixa eu deixar o celular quietinho. É que você é todo dessa vibe, energia e tudo mais, né? Então, eu não sei. Às vezes eu fico pensando que eu acho que o fato de ter energia, assim, a energia que eu falo, de um aparelho eletrônico ali do lado, que nos provê... Nos provê? Nos provê. Nos dá muita informação e a gente tem acesso a muita coisa. Às vezes eu fico numa nóia de que o celular, por mais que você não esteja utilizando, ele é meio que uma bomba de logo, assim, e tem muita informação, muita coisa acontecendo. Então, meio que aquilo fica do teu lado ali, sabe? Tipo, meio que coexistindo. Tipo, olha aqui, tem um monte de coisa de notícia, de informação, de paranoia, que você pode pegar a partir de mim. E dormir com isso do lado, eu acho que é bem puxado. Só que eu durmo porque eu uso o alarme. Mas eu tô realmente cogitando comprar aqueles alarmes de relógio, de ponteiro, daquele que é de voz, sabe? Tipo, que geralmente era a avó que usava. De ter esses alarmes e colocar isso pra despertar e colocar o celular, tipo, em outro canto pra eu dormir e acordar, tipo, desligar o despertador e viver a vida independente do celular. Ai, desculpa, eu tô falando muito. Exato, não, mas é isso mesmo. Tipo, essas ondas, tanto as ondas do campo eletromagnético do celular quanto o Wi-Fi, interferem muito. É, cara, eu acho que... Ai, não sei, às vezes eu acho que isso deixa a gente meio doidinho. Deixa, e a gente pega o celular, aquele fiapo na sua mão tem toda a informação do mundo. Você pode procurar o que você quis. Consegui parar pra ler um comentário que uma menina chamada Amanda Jamile falou. Eu tenho ansiedade pra usar o celular porque, querendo ou não, eu estudo pelo celular, trabalho pelo celular, minha vida é totalmente no celular. Então, é disso que eu tava falando. É foda porque, que nem no meu caso, a gente falou, a gente ia meio que viver em quarentena, tanto você quanto eu, de ficarmos em casa e tudo mais. A minha vida é muito em casa. Não é à toa que as pessoas que me seguem reconhecem esse pijama desde 2015, porque eu já apareci... Já faz cinco anos que eu apareço utilizando esse pijama e eu vou mudando desse pra um outro. Então, as pessoas... Acaba sendo... Eu apareço tanto assim que as pessoas já tipo... Ah, a look da Kéfera é o pijama dela de 2015. Por que é isso? Eu já ficava muito em quarentena. Mas, nossa, antes disso tudo, pelo menos a gente, sei lá, saía, eventualmente encontrava algum amigo, sabe, ia pra algum bar, se queria, se queria conversar, se queria beber com moderação, lógico, mas se queria fazer alguma coisa, sabe, que fosse fora de casa. Eu lembro, por exemplo, ah, eu em casa, tipo, ah, putz, aconteceu alguma coisa, eu me chateava. Então, eu vou encontrar uma amiga, eu vou sair pra jantar. Aí só essa movimentação já ajudava a dar uma esparecida. Só que agora a gente tá muito enclausurado, assim, sabe? Então é foda. Exato. A gente não tem a chance, né? Porque meio que só de saber que assim que você quisesse sair, fazer alguma coisa, você podia ter essa possibilidade, já te deixava menos ansioso. É, e aí se a gente não sair, ele é meio que por opção, assim, sabe? Exatamente. E eu, no caso, negava muita coisa. Eu ficava muito em casa porque eu queria. E aí, hoje em dia, eu penso assim, ai, devia ter saído, mas eu começo a fazer paródia de skunk na minha cabeça aqui, a banda. Porque eu penso, cara, por que que eu neguei tantos rolês, assim, sabe? De preguiça de sair de casa, sendo que agora toda a gente mais quer sair de casa. Mas vai além da futilidade de sair de casa por sair pra encontrar as amigas. É meio que ter um ritmo e tal que estabeleça uma rotina que você não fique na mesmice. Porque em casa a gente fica enclausurado, aí olha pra parede, aí é da cozinha pro quarto, do quarto pra cozinha, do banheiro pra cozinha, da cozinha pro banheiro, banheiro pro quarto, e é isso, assim, sabe? Nem da cozinha pro quarto eu tô andando mais, porque eu tô deixando tudo no quarto, né? Nas mesmas comidas eu tô ficando lá. É, então, porra. Você tá conseguindo fazer exercício? Eu fiz alguns dias aqui, mas é porque eu tô trabalhando bastante e acabo empurrando, né? Tudo bem que pode ser uma desculpa, mas... Ah, antes você tá trabalhando, cara. É difícil incorporar essa coisa quando você... Tipo, eu tinha a rotina de ir pra academia, né? É, eu também. Então era outro esquema. E assim, a gente falando até, parece, sei lá, uma banalização e o white people problem, mas não é... É isso que eu tô querendo dizer. Não é sobre as futilidades, sobre ir no salão, sobre fazer a unha, sobre ir na academia e a vida da burguesia. Não é isso. Mas é a questão de ter um ritmo normal de vida com possibilidades, sabe? Sejam elas quais forem. E não desmerecendo ou não acionando também a vida das pessoas que, por exemplo, têm uma situação e que vivem uma qualidade, uma condição de vida inferiores à nossa por toda a questão de desigualdade que existe, sabe? Enfim. Tô muito... Tô refletindo muito. Vamos lá. Esse negócio de fazer exercício, quando a gente pensa assim que é como se fosse um privilégio, eu acho que tinha que ser, na verdade, uma coisa da vida normal, né? Não é. Se todo mundo tivesse acesso e tudo mais, acaba sendo um privilégio porque tem gente que tá tendo que trabalhar e acordar às quatro da manhã e chega em casa meia-noite porque tá fazendo seu rolê pra trabalhar, pra sobreviver. E essas pessoas são ativas. Esse é o negócio. Tipo, elas andam até o ponto de ônibus, elas carregam as coisas e tal. E a gente... A gente se... Como tem muita facilidade, acaba não sendo muito ativo e meio que precisa mesmo se forçar a fazer esses exercícios. É, quem sabe, talvez seja uma forma de ter um modo de vida ativo que não envolva a futilidade de você ir lá pra tomar o seu whey protein, fazer o seu treino normal. Mas é uma forma de se manter ativo porque, cara, uma coisa que deixa a gente mal é a gente ficar parado, assim, sabe? Deixa mal. A cabeça fica mal. Pra mim, a melhor coisa pra ansiedade é você fazer exercício. Tipo, eu procuro não deixar essa ansiedade subir, né? Com meditação... Mas, então, é isso que eu ia falar. Como é que você consegue ir... E... Quer dizer, eu sei que você é bem zen, que você é todo vibes e vegana e tudo mais. Então, eu já considero você um passo à frente por essas questões. Mas não também te desumanizando e falando, então, que, ah, você é perfeito e tá tudo certo, então não tem que ter a sua vida. Porque cada um tem as suas questões e imagino que você continue tendo as suas, independente de... Mas é muito foda, assim, sabe? Porque... Enfim, que é foda. Eu comecei a assistir um desenho ontem. Você já ouviu falar? Chama-se Midnight Gospel da Netflix. Super frito. O desenho, né? Uhum. Então, eu achei um pouco incômodo a quantidade excessiva de informação pelas imagens, mas as reflexões que tem no desenho são muito legais. E o ponto interessante e genial também dessa série que é um desenho é que tudo que é falado, o que é mostrado e o que é visto é muito contraditório. Então, eu acho que tem a sua parte de ser muito interessante, mas ao mesmo tempo, hoje, eu acordei, eu fui assistir o segundo episódio e é tipo... É muita coisa, assim, difícil de ver, assim, no desenho também quando você tá ouvindo umas paradas legais. Aí eu já tô quase apelando pra um podcast essencialista e meditativo e hashtag good vibe sem ser a positividade tóxica, mas tô... tô meio assim com o desenho. Aqui eu acho que tem coisas interessantes, de fato. Exato, e legal filtrar, né? Isso que você falou da positividade tóxica, é horrível, eu não saco, às vezes. Ó, só uma coisa, o Breno aqui perguntou qual o desenho que ela falou, chama-se Midnight, meia-noite em inglês, Midnight, Gospel. E é isso. É um bichinho rosa, né? É um bichinho rosa, que é como se fosse um ET, ele visita vários mundos diferentes e vai meio que fazendo entrevista com as pessoas desses vários mundos. Eu achei que... Você assistiu já? Assisti o primeiro episódio. Então, o primeiro episódio, ele me deu um acalmado, o segundo me fritou mais, assim, foi um pouco péssimo, sabe? Ah, o Cadu, oi Cadu. A gente fez novela juntos, maravilhoso. E aí, o primeiro episódio, eu achei que tem muito a ver com o cenário político atual e, ao mesmo tempo, mostrando a contradição de um cara que tá lá o tempo todo matando os zumbis. Só que daí, eles também estão falando sobre as questões das drogas ilícitas e também medicamento pra dormir e tudo mais, misturar isso com álcool e o que isso pode gerar. Eu achei um puta papo muito interessante. assim, sabe? Muito contraditório com tudo que eu tava assistindo. Aí, o segundo é meio que sobre como lidar com a morte. Só que daí, eu já achei que foi pra um lugar um pouco ai, caramba, esse aqui eu não gostei tanto não, sabe? Os podcasts são todos reais. O Cadu hoje tá falando da história que eu falei de levar o Midnight Gospel mais como um podcast do que ficar prestando tanta atenção nas imagens. Sim, eu gostei dessa ideia. Kefra, qual a sua opinião sobre a secretária Regina Duarte? Me decepcionei, ela não deve lembrar de quando fez Chiquinha Gonzaga. Gente, eu quis falar de Regina, não é mesmo? Eu tenho uma opinião sobre a Regina. Quer falar? É muito rápido. Eu acho que ela não é e nunca foi artista. por? Assim, calma. Agora a gente tá entendendo muito, mas e o antes? Qual a sua opinião do antes? Eu acho que tem muita gente que é bom em decorar texto e tem uma cara legal pra apresentar, mas não tem essa alma de artista. É coisa da arte, né? Não tem essa sensibilidade, entendeu? Não, e é muito triste, muito desesperador. Gabriel Comicholi, bom dia. Meus amigos que estão aparecendo na live aqui. É muito triste e é muito desesperador porque assim, no momento que a gente tá, se a gente ouvisse alguém que realmente é da arte, que nem o Gil já foi, sabe? Já esteve e já foi, já teve o cargo da Regina, acho que daria um acalento assim pra gente, sabe? Só que, cara, é merda atrás de merda e uma coisa que me chocou muito na entrevista da Regina foi ela não ela não quis ouvir a a Maitê e aí ela pegou o fone de ouvido e ficou, tipo, tirou assim, ficou balançando, tipo, Regina, quantos anos você tem, querida? Sabe? Como é que você age e lida de uma forma tão imatura com um assunto tão sério se nega a ouvir com uma colega de trabalho eventualmente possa, bom, calhou de ter, mas que tem uma opinião diferente de você, como é que você tá no meio político, inserido na política e você se nega a ouvir a opinião do povo, dos outros, sabe? Ai, Deus, que... que pesado, cara. É o que você falou, maturidade, falta maturidade. Falar de política dá uma tarde toda. Falar o quê? Falar de política dá uma tarde toda, Regina Duarte é uma artista, se ela quiser ela atuar bem. Enfim, mas não foi isso que eu quis dizer. Ela atua bem, ela pode atuar bem, é o que eu falei. Decorou o texto e foi bem profissional, mas... É que vai além de decorar um texto, a história da arte, assim, sabe? De ser um artista, de ter a alma de artista mesmo, assim, porque eu acho que é impossível alguém que realmente é relacionado às artes, nesse momento, falar o tipo de coisa que ela falou, sabe? Ter o tipo de postura que ela teve, agir com a falta de sensibilidade que ela agiu, eu acho muito esquisito. Isso que você tá fazendo é meditação, sabia? É meditação, não é que ela é ativa? É isso? É. Mindful eating. Mindful eating? Existe isso? Existe. É comer... Você comer com a consciência do que você tá comendo e vendo alimento? É. Comer com a atenção plena. Hã? Comer com a atenção plena. Hum. E vendo com a mente. Comendo a atenção, comendo devagar, sentindo o cheiro, a textura. Isso é uma coisa que eu faço, eu gosto de olhar os alimentos, sabia? Eu achava que era uma paranoia, mas agora que você falou, vou cogitar que seja uma coisa legal então, porque eu adoro comer e quando eu tô comendo eu fico olhando o alimento, sabe? Uhum. É uma brisa, né? É, oi. É muito louco, eu adoro ter esse olhar de criança, assim. Tipo, que todo o pôr do sol, teoricamente, é a mesma coisa, né? O sol indo embora e fazendo as cores, as nuvens, mas todo dia eu fico tão maravilhado, assim. Meu Deus, olha aquilo. A tua casa bate bastante sol, fio? Bate. Ai, que delícia. Nossa, tudo pra mim. Meu sonho era morar num lugar que só tivesse sol o tempo inteiro. Acho que foi por isso que eu me dei tão bem e que eu fui tão feliz em Salamanca quando eu fui fazer meu intercâmbio na Espanha em agosto do ano passado porque lá era acho que a gente tava no verão pelo menos, é, acho que era. Restinho de verão, finalzinho. Mas é uma cidade com uma temperatura muito complicada de lidar, assim, porque eu acordava muito cedo então de manhã fazia tipo 13 graus e daí dava meio dia tava 31. Então assim, sabe, é uma coisa que você fala caramba, mudou demais. Então, mas era muito gostoso porque acho que dava 4, 5 horas da manhã em Salamanca já começava a clarear e o sol só se punha? Se punha. Tem algumas palavras que eu fico assim caramba, eu tô tirando tudo certo ou que eu não falo faz tempo e que daí me dá um eita, peraí. Então o sol ia embora era 10 horas da noite, 10 e meia, sabe? Então assim, era muito tempo. Aham, e era muito, era muito solar, assim, e, ai, muito bom ficar lá. E aí uma coisa que me deixa muito deprimida também é a falta do horário de verão, que pra variar, quem foi que teve essa brilhante ideia, né, queridão? Puta merda, eu posso fazer um dossiê do quanto eu odeio a porra do Bolsonaro e o quanto eu gostaria que ele saísse dessa merda, mas não pra entrar o Mourão, que desce pra começar de novo. Porra, eu tô muito puta com esse cara, vai tomar no cu, desculpa. Ah, eu tô ruim, não deu vontade até de cantar uma música aqui. Canta! Eu sei qual é. Eu amo essa música. Gente, é uma música de romance, tá? É, eu conheci você por causa dessa música, viu? Quando eu te vi passando, eu me arrepiei, pensei em te conhecer, mas nossos amigos em comum disseram que era impossível, que a gente era muito diferente, eu parquei pra ver, e eu vi. Você que é frio, eu quero sol, você que é frio, eu quero futebol, você é vegano, eu sou um churrasco, você que é barco, eu quero fau, você é chapéuzinho, eu vou futebol, você é fit, eu como o dia inteiro. Mas tem uma coisa que conecta a gente, mesmo a gente sendo tão diferente, nenhum de nós já tá no nosso lado, nenhum de nós já tá no nosso lado, e até entendo quem votou, mas pra si, meu amor, não, apoio o Bolsonaro, tá fazendo sua merda, hein? Apoio o Bolsonaro, e até entendo quem votou, alguns, mas pra si, meu amor, não, 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 é isso. É isso. Eu amo essa música. Eu fiquei ouvindo várias, deles, falei, cara, Fio, genial. É o Eduardo e Mônica da nossa geração. É? O nome dessa música é nenhum de nós gosta virou, virou, virou mais. Aí, viu, a galera tá apaixonada por você, tão surtando, falando da música, amigos, amigas, todo mundo aqui, tipo, meu Deus, tô apaixonada, meu Deus, que homem. Aí teve um, e a Kevra comendo, eu tô sempre comendo. Nossa, me deu fome até. Tem banana aí? Tem, muita, eu sou viciado. É, eu também. E dá pra usar em tudo, fazer em tudo quanto é receita, é ótimo. Se bem que eu tô meio que empurrando isso aqui, que eu acordei meio, é. Cara, mas uma banana de manhã é tudo. É, não, vai, dá-lhe potássio, vai, acaba com as minhas cãibras, faz qualquer coisa aí, cara. Acaba com as minhas cãibras. Acaba com as minhas cãibras, inferno. Só a senhora, me respeite. Cara, você é muito icônica, é sério, é muito legal isso. Uma figura, assim. Ai, cara, por quê? Eu te acho o máximo. Por quê, Fiozinho? Eu não sei, porque você é muito você, parece que você já se achou, entendeu? Ah, é que você se engana, querido. Não? Eu ainda sou muito perdida. Ah, mas você passa uma coisa. Você passa essa coisa muito legal, assim. É que, assim, uma coisa que eu fui fazendo ao longo dos anos, sem perceber, foi que eu mostrei, vários dos meus lados. E, geralmente, o que eu vejo é que o comportamento das pessoas tem um padrão. Eu não tenho esse padrão. Um dia eu acordo triste, outro dia eu acordo muito feliz, daqui a pouco eu tô quieta, daqui a pouco eu tô muito explosiva, daí eu tô irritada, daí, de repente, eu fico calma. é um traço da minha personalidade, das várias que eu tenho mentira, brincadeira. Mas é um traço da minha personalidade, da minha pessoa. Eu sou muito isso aqui, ó. Muito. Eu acho que uma das coisas que dá essa impressão de que é isso, eu sou o que eu sou, e blá, 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 é porque eu vou mostrando vários dos meus lados. Tem dias que eu faço história com um cara de cu, tem dias que eu tô surtada, tem dias que eu tô fazendo piada, e sendo irônica, e sarcástica com tudo, tem dias que eu tô falando, oi, gente, não tô muito bem. É isso. Não adianta, Caio. É o que eu acho muito legal. É só a diferença, certo? Mas é um pouco complicado, porque as pessoas cobram muito que você seja, não é nem exemplo, mas que você seja querida. Sempre. Todo mundo quer que todo mundo seja legal o tempo todo. Só que as pessoas que estão assistindo esquecem que elas mesmas não são legais o tempo todo. Então é muito complicado de lidar com isso. E me gera uma autocobrança muito foda, porque tem dias que eu tô muito de mau humor. E tem dias que simplesmente eu não tô afim de papo. E aí é tipo, ai, nossa, mas não é animada, não é feliz, cadê? Por que que tá grossa? Você tá triste? Por que você tá com essa cara? Gente, por que sim, meu Deus? Eu acho que as pessoas, assim, o Instagram, ele é uma máquina de mentiras. Porque tem muita gente que posta o que não vive, sabe? Essa coisa toda da plenitude, da good vibes, da gratidão, da... mostra ser uma pessoa super felizona, mas tá numa merda absurda na vida, sabe? Então tem muita gente que vive essa mentira, e eu acho que muitas vezes, inconscientemente, na Deep Web do... Ah, doutor William, tá aqui meu dentista, ele é um querido. Adoro muito você. Te amo. Ouso dizer que te amo, doutor. Ouso dizer. Hã? Ouso dizer. Ouso dizer que te amo. E aí, as pessoas, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que tem muita gente que gosta de produzir um conteúdo que eventualmente tem um quê de falsidade, não por mal, mas por esse estímulo à vida perfeita, e porque isso, querendo ou não, chama atenção, e se chama atenção, acho que vale a pena também pensar por quê, né? Por que as pessoas gostam e querem ver essa perfeição o tempo todo? Gente bonita o tempo todo, gente com o corpo no padrão o tempo todo, gente que tá sempre bem o tempo todo. Por que isso dá views? Por que isso gera likes? Por que isso gera seguidores? Sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que essas pessoas que assistem isso, elas também gostam de mentir pra elas mesmas, sabe? Eu acho que... Se você pode ficar assim ou que vai melhorar, não bota um sorriso falso que vai ficar tudo bem. É, mas porque eu acho que as pessoas gostam de assistir isso. Instagram vai fechar a live. Quer entrar de novo? Vamos? Vamos. Deixa eu encerrar aqui e vou abrir. Tá bom, gente. Volta aí que a gente vai voltar...